Lira o edital para ver o local da prova e para fazer reservas antecipadas em hotéis Muito bem, é importante que você veja qual é o local da prova Geralmente o local da prova não é publicado com 1 ou 2 meses de antecedência Geralmente o local da prova é publicado com 1 ou 2 semanas de antecedência Para evitar fraude, para evitar alguns problemas dessa natureza Mas você sabe que se você mora em São Paulo e vai fazer um concurso em Brasília Ou vai fazer um concurso em Minas Gerais Você sabe que vai ter que fazer reserva de hotel E dependendo da cidade na qual você vai fazer a sua prova Às vezes os hotéis chegam até mesmo a ficar lotados Então você tem que fazer uma reserva de forma antecipada Para não ser surpreendido na última hora com a falta de vagas nos hotéis da cidade Para a qual você está indo fazer a sua prova de concurso Então veja direitinho a data da prova, o horário da prova De preferência, o que você pode tentar fazer Você pode ver o edital anterior E ver assim, bom, no edital anterior aquela prova em Belo Horizonte foi na PUC Então pode ser que esse ano também seja na PUC Então você reserva um hotel próximo da PUC Sabendo que você não tem garantia nenhuma de que vai ser na PUC Mas é só um exemplo para você ir se organizando antecipadamente Para não ficar sem hospedagem no dia da prova Então você vai fazer a sua prova de cura e 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 A CIDADE NO BRASIL